Vocês lembram de Denner? Denner era um jogador extremamente rápido, habilidoso, era considerado um dos maiores promissores da sua geração. Ele começou sua carreira na portuguesa em 1989 e fez história na Lusa, sendo 141 jogos e 24 gols. Inclusive, um dos gols mais bonitos do Canidé foi anotado por ele. Em 1993, teve uma passagem por empréstimo no Grêmio, onde conquistou seu primeiro título como profissional, o campeonato gaúcho daquele ano. Em 1994, o jogador foi emprestado para o Vasco da Gama e no clube carioca teve grandes atuações. E por lá, conquistou a Taça Guanabara. Com suas grandes atuações, o jogador também teve convocações para a seleção brasileira. Mas infelizmente, Denner nos deixou com 23 anos de idade, por conta de um acidente de carro. a Taça Guanabara.